Turma da Construção Olá, crianças! O Parque de Diversões está na cidade. Ilegal! O que acontece? Ah, vocês já conheceram todos os brinquedos? Pelo jeito você tem uma ideia, pequeno Frank. Cadeiras voadoras? Que legal! Uma ótima ideia para a turma da construção. Oi, pessoal! O pequeno Frank tem uma ideia para um projeto de construção. Querem saber o que é? É um brinquedo com cadeiras voadoras para o Parque de Diversões. Legal, turma da construção! Vamos pegar os materiais e ir ao parque, então. Aqui é o local perfeito! Hora de começar! Passo 1 Construir a base Aí sim! Uma plataforma para o brinquedo! Bom trabalho, Edgar! É isso aí, Ethan! Precisa de força para pôr as cadeiras no lugar! Ah! Etapa 3 Instalar o telhado e as cadeiras voadoras! Ah não, Charlie! Uma das cadeiras voadoras está toda bagunçada! Oi, Frank! Você pode nos ajudar? Uma cadeira ficou toda enrolada! Vocês conseguiram! Grande trabalho em equipe! Que demais, turma! Vamos deixar as crianças testarem! E aí estão elas! Surpresa! Está pronto! Prontos para um passeio? Bom trabalho, pequenos! Muito bem, turma da construção! Até a próxima! Turma da construção Feche seus olhos, pequena Amber! Ok, pequeno Jerry! Está pronto para se esconder? 3, 2, 1... Vai! Ok, pequena Amber! Já pode abrir seus olhos! Onde está o pequeno Jeremy? Muito bem, pequena Amber! Você foi rápida! O que acontece? Vocês precisam de novos lugares para se esconder? Olha aí, turma da construção! O que estão fazendo hoje? Vocês estavam procurando as crianças para ver se elas queriam que vocês construíssem alguma coisa? E aí, crianças! A turma da construção pode ajudar vocês em alguma coisa? Fala para o Charlie o que vocês querem construir! Um lugar para brincar de esconde-esconde? Tudo bem, pessoal? A turma da construção vai construir um labirinto gigante! O que vamos fazer primeiro, pessoal? Precisamos de tábuas para construir as paredes do labirinto? Ok! Charlie, poderia ajudar nisso? Ótimo trabalho em equipe, rapazes! E agora? Precisamos de mais tábuas em diferentes tamanhos? Precisamos de uma serra? Ótimo trabalho, Edgar! Qual o próximo passo? Você vai colocar as paredes enquanto Edgar serra o resto das tábuas? Boa ideia! E agora, Charlie? Precisamos buscar mais paredes? Ok! Ei, Ethan! Você poderia segurar a parede no lugar, por favor? Ei, Edgar! Ei, Edgar! Edgar! Tenho certeza que você pode fazer muito melhor do que isso! Nossa, Edgar! Você foi muito bem agora! Excelente trabalho, amigos! Agora, vamos construir o maior e melhor labirinto que pudermos! Estamos quase lá, pessoal! Só mais a última peça! Que trabalho incrível! Ei, crianças! Venham dar uma olhada no labirinto! Querem brincar dentro dele? Ok, pequena Amber! É a sua vez! 3, 2, 1... Vai! Já pode abrir seus olhos, pequeno Jeremy! Grande trabalho, rapazes! Agora, as crianças já podem brincar de esconde-esconde o dia todo! Turma da construção! Parece que todo mundo está empolgado com a grande corrida de hoje! Ei, as crianças estão aqui! Pena que elas são muito pequenas para andar nessa pista! Com certeza, parece bem divertido! Ah, ótima ideia, pequeno Jerry! Uma pista de corrida para os veículos pequenos seria muito legal! O que vocês acham, turma? Excelente! Temos algum plano? Isso parece incrível! Vamos para o local de trabalho, pessoal! Esse é um ótimo local para uma pista! Vamos fazer isso acontecer, turma! Ok! Aqui está o que precisamos fazer para completar nossa missão! Primeiro passo, o Charlie ergue uma parte da pista! Segundo passo, o Ethan e o Edgar ajudam o Charlie a encaixar as peças da pista no lugar! Terceiro passo, o Charlie solta cada parte da pista! E fazemos novamente para cada parte da pista! É isso aí! Eu acho que os pequenos estão prontos para curtir uma corrida! É melhor começar, turma! Certo, pessoal! Vamos colocar a primeira parte da pista! Ok! Depois colocamos os pilares! Eles vão segurar a pista! Colocamos dois em cada lado da pista! E aí Veja se eles estão retos. Bom trabalho! Agora, a peça vermelha é colocada em cima desses pilares. Talvez um pouquinho para a esquerda. Cuidado agora, pessoal! Perfeito! Só mais algumas partes da pista, turma! Estamos quase lá! Ok, agora só a última peça, pessoal! Sim, Edgar! Você está certo! Está faltando a peça amarela da pista. Onde poderia estar? Ah, ali está! Charlie, poderia pegá-la para nós? Só mais uma peça e acabamos! Tudo certo! Tudo certo! É isso, turma! Trabalho incrível em equipe! Agora a pista está pronta para uma corrida! Bem, crianças! Vamos ver vocês agora! E... Valendo! Nossa! É cabeça a cabeça! Quem ganhará? É o pequeno Jerry! Parabéns! Você ganhou a primeira corrida! Curtam a pista, crianças! Muito bom, pessoal! Podemos fazer qualquer coisa quando trabalhamos em equipe! Tchau, amigos! Nos vemos em breve! Olá, Ben! Dia duro de trabalho? Acho que você tem que levar uma bela de uma lavagem! Ah, não, Ben! Haha! Agora você realmente precisa de um banho! Vamos para o Tom! Ouvi dizer que ele acabou de abrir um novo local! Um lava-rápido! Sim! Olá, Tom! Olha, você tem um visitante! Vamos! Tom, Ben, estão prontos? Primeiro, vamos ligar o jato de água! Agora vamos usar um pouquinho de sabão! Tá bom. Hora dos rolos de lavagem! E agora, Tom? Certo! As escovas! Vamos enxaguar o Ben! E finalmente, a secagem! Nossa, Ben! Você ficou novinho! Muito obrigado, Tom! Acho que você já pode voltar pra sua casa, Ben! Até a próxima, pessoal! Tom, o caminhão de reboque! Oi, Amber! O que tá fazendo hoje? Está indo pro hospital? Ótimo! Cuidado com essa árvore! Freia! Ah, não! Não se preocupe, Amber! Vou chamar o Tom, o caminhão de reboque, pra te ajudar! Ei, Tom! Amber, a ambulância precisa da sua ajuda! Você pode vir rápido? Ótimo! Vamos logo, então! Ela tá perto do hospital! Aqui está o Tom! O que acontece? Precisamos tirar essa árvore da rua? Como vamos fazer isso? Qual a ideia, Tom! Vamos chamar Charlie, o guindaste, pra nos ajudar! Oi, Charlie! Você pode ajudar o Tom, o caminhão de reboque? Ótimo! Vamos rápido! Você pode ajudar o Tom a pegar essa árvore? Obrigado, Charlie! Bom trabalho! Tchau, Charlie! Nos vemos em breve! Vamos levar a Amber pra garagem e ver qual é o problema! Uhum! O que devemos consertar primeiro, Tom? O para-choque da Amber? Vamos precisar de desentupidor pra isso! Pressiona com força, Tom! Perfeito! O que vamos consertar agora? Os faróis da Amber? Boa ideia! Pode acender suas luzes, Amber? Ânimo, Amber! O Tom sabe como te consertar! Primeiro, vamos substituir o vidro! Uhum! Perfeito! Pode acender suas luzes agora, Amber! Ah, não! Vamos tentar alguma outra coisa? Uhum! Uhum! Uma nova lâmpada? Vamos ver se funciona! Uhum! Tente acender as luzes agora! Excelente! Tem mais alguma coisa que possa fazer pela Amber, Tom? Uhum! Hurraza! Tente acender. Hum! Tente acender. Tente acender. Como se sente agora, Amber? Pronta para voltar ao hospital? Tchau, Amber! Tchau, Tom! Tenha um bom dia! Tchau, Tom!